Vida dos Santos, São Leonardo de Porto Maurício, 26 de novembro, seu nome de batismo era Paulo Gerônimo, nasceu no ano de 1676 em Porto Maurício, cidade conhecida hoje como Iperia, na Itália, era filho de um capitão da marinha chamado Domingos Casanova, porém sendo ainda muito pequeno ficou órfão, por isso foi levado para Roma a fim de terminar seus estudos no famoso colégio romano, concluída essa fase foi para o convento franciscano chamado Retiro de Boa Ventura, lá ingressou na orde franciscana, quando fez os votos assumiu o nome de Frei Leonardo, ordenado sacerdote Frei Leonardo exerceu a maior parte do seu ministério na cidade de Florença, Itália, era um pregador empolgante principalmente nas vezes em que pregava sobre a paixão de Cristo, multidões acorriam para vê-lo e ouvi-lo, percorreu a Itália inteira como missionário pregador, escreveu inúmeras obras de valor inestimável, tanto para pregadores quanto para os fiéis, o Santo Afonso Maria de Ligório, que viveu na mesma época, afirmava que Frei Leonardo de Porto Maurício era o maior missionário a pregar naquele século, São Leonardo de Porto Maurício é conhecido também como o Salvador do Coliseu e não é à toa, num tempo em que o antigo edifício estava abandonado, depredado e suas pedras eram retiradas para serem usadas em outras construções, ele realizou ali pela primeira vez uma via sacra, na celebração ele definiu aquele lugar como sagrado, santificado por causa do sangue dos mártires derramado ali, a medida foi tão impactante que tornou-se tradição, depois disso o Coliseu passou a ser conservado, tal tradição o Coliseu permanece até hoje, em toda sexta-feira da paixão, o Papa celebra via sacra no Coliseu de Roma. São Leonardo foi também um grande devoto de Nossa Senhora, desejava ardentemente que a Igreja proclamasse o dogma da Imaculada Conceição de Maria, chegou a convencer Papa de então Bento 14 sobre a necessidade de convocar um concílio com o fim de discutir tal tema e em seguida proclamar o dogma. Ele não viveu para ver a proclamação, mas escreveu uma carta-profecia na qual previu que o dogma seria proclamado um dia, como de fato o foi no ano de 1854. Frei Leonardo faleceu no ano de 1751, quando estava no retiro de São Boaventura de Palentino, em Roma. Sua fama de santidade era tão grande que até mesmo o Papa Bento 14 ajoelhou-se em frente ao seu corpo. São Leonardo recebeu vários títulos como Santo da Via Sacra, Santo da Imaculada Conceição, Salvador do Coliseu e Pregador da Paixão de Cristo. Mais tarde, o Papa Pio XI conferiu a ele o título de Padroeiro de todos os sacerdotes que se entregam às missões do mundo. São Leonardo de Porto Maurício é ainda festejado como Padroeiro da cidade de Impéria, antiga Porto Maurício. Outros santos do dia São Pedro de Alexandria, São Silvestre e Gosolini, São Bássalo, São Conrado de Constância.